Bom dia senhor, tudo bem? Tudo bem, ué. Qual o teu nome? Meu nome é Lucivaldo Rodrigues da Silva. Que legal, o senhor tem quantos anos? Hoje eu tenho 53 anos, vou fazer 54. Ah, só 50 e 60, a minha respeito sou mais velho. Ah, que legal. O senhor nasce onde? Nasci aqui em Mucambê, mas... Mucambê, legal, parabéns. O seu trabalho é... Rapaz, é, que eu hoje sou aposentado, graças a Deus, e não faço mais nada, não. O senhor estuda? Não, não. O senhor é casado? Sou casado. Com quem, com quem? 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 Conhecido como Torrinha na cidade aqui. Ah, o senhor tem filhos? Tenho dois, Gabriel e Galvão da Saúde. Ô, 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 o senhor Galvão é enfermeiro, é isso? Enfermeiro, é técnico de enfermagem, tá se formando a enfermeira e é vereador da cidade de Bucambê. Vereador? É político, que legal. O senhor já foi político também? Rapaz, eu me candidatei a vereador e fiquei na surpresa de vereador por quatro anos. Parabéns, que legal, né? Poxa, muito obrigado pela entrevista, senhor. Ah, beleza. É que você veio para você, qual é o teu nome mesmo, senhor? O Silvaldo Rodrigo da Silva. O Silvaldo, obrigado, hein? Quero lhe parabenizar pelo trabalho que você vem fazer na cidade do Bucambê, hein? Opa, obrigado. Parabéns. O Silvaldo Rodrigo da Silva.